Muito bem, boa noite para vocês, boa noite para você que está nos acompanhando também aqui no canal. É uma alegria poder mais uma vez nos reunir aqui em grupo, os upstreamers, os peixinhos que querem voltar para casa, que querem voltar para o aconchego da piscina do pai, a casa do pai. Nós temos estudado aqui já ao longo de várias semanas o guia de estudos do Resgate da Verdade, um material que por sinal está gratuitamente na internet, esse PDF você pode baixar porque ele é gratuito, está disponível. É só colocar lá no buscador, o Resgate da Verdade é PDF. Você baixa ali, você tem então um estudo de 20 e poucas lições preparado, pensando nos universitários, em pessoas que são mais inquiridoras, mais curiosas, que querem aprender de forma um pouco mais aprofundada. O tema de hoje, a vida, vida além da vida. Eu acho que vocês já suspeitam então do assunto que teremos. Eu quero compartilhar com vocês então a minha apresentação aqui em Preze, para que a gente possa, aqui em poucos minutos, recapitular, digamos assim, o assunto, porque eu sempre passo para vocês antes e eu quero crer que vocês dão uma olhada no tema também ali antes, só para a gente depois trocar ideias e relembrar isso aqui. O assunto é muito importante porque, primeiro, é da Bíblia, em tudo que é da Bíblia é importante. Todos os temas bíblicos são relevantes e estão lá porque Deus assim quis, então tem que ver com a nossa salvação. Agora, mas esse aqui, de modo bastante especial, porque nossa cultura ocidental cristã, dita cristã, ela bebeu muito de conceitos pagãos, especialmente da Grécia Antiga, como é o caso da imortalidade da alma, da pretensa imortalidade da alma e outras crenças mais que não são bíblicas, por mais que alguns pensem que sejam, mas vêm de mitologias, de paganismo e assim por diante. Então, o tema da morte, que é o de hoje, ele é bastante importante porque há muitas pessoas, a maioria delas, na verdade, que têm dúvidas sobre isso. E muita gente acaba até ficando preocupada e com medo do futuro, porque não sabe o que vai acontecer quando fecharem os olhos para esta vida. Então, veja, a expectativa de vida média do ser humano é inferior a 30 mil dias. Não sei se alguém já teve a curiosidade de contar isso aí. Como dormimos a terça parte desse tempo, na verdade, vivemos menos de 20 mil dias. Para Schopenhauer, um filósofo alemão, bastante conhecido e bastante negativista também, o problema da morte encontra-se no princípio de toda a filosofia. Freud, no ensaio de 1914, intitulado Reflexões sobre os Tempos de Guerra e Morte, sugere que se você quiser suportar a vida, prepare-se para morrer. Segundo ele, segundo Freud e muitos outros psiquiatras, para viver plenamente, é preciso dar uma solução ao problema da morte. Se o deixarmos sem solução, sem trabalhar isso na nossa cabeça, gastamos energia demais para negar a realidade da morte. Não dá para negar isso. Ou então ficamos obcecados por esse assunto. Também não precisamos ficar assim, obcecados. Então, os psiquiatras mesmo já dizem, nós temos que ter uma solução, temos que elaborar esse assunto, temos que refletir sobre isso e resolver em nossa cabeça isso aí. Então, parece que duas coisas são certas. Primeiro, a vida é bem curta. Eu posso garantir para vocês, viu? Eu já cheguei, já passei da metade da minha vida e eu não percebi o tempo passar. E dizem que a segunda metade é mais rápida ainda. Segundo, a morte preocupa todo ser humano a partir do momento em que toma conhecimento dessa dura realidade. Eu me lembro quando eu era criança e minha avó morreu, depois o meu vô morreu, depois a minha avó morreu. A avó de um amigo também faleceu. E pela primeira vez, eu devia ter uns 11, 12 anos, eu comecei a me dar conta, assim, de forma mais próxima dessa realidade, né? E ela acaba chocando um pouco, especialmente porque eu não era adventista. E eu não tinha também compreensão do que acontece quando as pessoas morrem. Não sabia se elas iam para o céu ou para o inferno, se ficavam vagando por aqui. E a pior coisa é não saber, é não ter certeza. E aí você não consegue resolver o tema, né? O assunto. E não consegue viver plenamente a sua vida por não saber como é que vai ser o fim dela, né? E o que tem depois disso. Muito bem. Muito bem. Para entender o que ocorre conosco na morte, é preciso, então, entender o que é um ser humano. E aí nós temos que ir a Gênesis, capítulo 2, verso 7. Hoje, você conhece o texto, ali é dito que Deus usou dois elementos para trazer Adão, o primeiro homem, à existência. Ele usou pó da terra e, curiosamente, na terra nós temos ali praticamente os mesmos elementos químicos que há no corpo humano. Tanto que quando a gente morre, a gente volta a ser pó, né? Você tem ali enxofre, você tem nitrogênio, oxigênio, carbono, basicamente carbono. Tudo isso está na terra. Então, de fato, o pó da terra é o corpo. E o fôlego de vida que Deus concede, aquilo que nos dá a vida, que nos faz mover, existir, né? A união desses dois elementos forma, então, segundo ali o relato de Gênesis 2, 7, a alma vivente. Curioso é que o texto não diz que a pessoa, o ser humano, recebeu dentro dele uma alma, como creem aqueles que abraçam a ideia pagã grega, espiritualista, de que haveria um ente imaterial eterno dentro de nós. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que a junção do pó da terra, ou seja, a parte física, o hardware, junto com o software, digamos assim, o fôlego de vida, os dois unidos, tornam-se uma alma vivente. Não recebem, tornam-se. Então, biblicamente falando, nós somos alma. Não temos uma alma. Tanto é, como eu disse, que Eclesiastes 12, verso 7, diz que o pó volte à terra como era. E o espírito, que lá no hebraico é ruach, ruach, quer dizer fôlego, basicamente. Então, esse fôlego volta para Deus, que o deu. Quando você morre, você para de existir. A morte é a não-vida. Então, você não existe mais. Calma. Esse período é temporário. Nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Mas, enquanto há morte, há não-vida. A pessoa deixa de existir. Porque o fôlego não é independente do corpo. E o corpo não é independente do fôlego. Eu gosto de comparar com uma lâmpada comum, né? Dessas de bulbo, né? Você tem dentro ali aquele filamento de tungstênio e em volta o bulbo de vidro. Quando você joga o fôlego de vidro para dentro da lâmpada, ou seja, a energia elétrica, face luz. Então, pense que a luz é a junção de vidro mais energia. O vidro sem energia não tem luz. A energia sem o vidro não produz luz também, ali nesse caso. Os dois juntos formam a luz. Então, se você entender que o bulbo de vidro pode ser comparado ao corpo e o fôlego, a energia elétrica, você tem, então, as duas coisas formando um todo, né? O ser humano, biblicamente falando, ele é integral, indivisível. O dualismo é uma ideia grega de corpo e alma independentes, né? Repito, isso não é bíblico. Essa ideia de fantasmas, de espírito independente, né? Então, para resumir, pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Você é uma alma, eu sou uma alma, ok? Tira-se um dos elementos e a alma deixa de existir. Não mais existe. Isso é Bíblia. Antes de Adão e Eva se desviarem da estrita obediência a Deus, Deus lhes havia feito a advertência de que no dia em que eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, no dia em que desobedecessem, portanto, pecassem, rompessem sua relação com Deus, que é vida, certamente morreriam. Isso está em Gênesis 2, 17. Mas, Satanás, usando pela primeira vez um médium na terra, uma serpente, um animal que para Eva seria insuspeito, ele então introduz a mentira que dura até hoje. Qual? Certamente vocês não morrerão. Ou, na nova tradução do linguagem de hoje, vocês não morrerão coisa nenhuma. Contradizendo diretamente o que Deus havia dito, que o pecado leva à morte. O diabo disse, não, podem comer, podem desobedecer, podem pecar. Que vocês não vão morrer. Curiosamente, essa mentira tem ecoado pelos séculos e séculos, com outras roupagens, com outras ideias, mas o âmago dela é o mesmo. O ser humano é imortal. O ser humano é independente. O ser humano existe, mesmo que morra. Isso é a mentira satânica lá do começo, sendo ecoada ao longo dos séculos e milênios. Não caia nessa conversa. Segundo o dicionário hebraico-português e aramaico-português, a palavra alma, em hebraico, é nefesh. Significa ser vivente, pessoa ou vida. Tanto é que ela é aplicada também para animais, por exemplo. Almas, né? São seres viventes, seres vivos. Só isso. Aliás, lá em Ezequiel 18, verso 4, texto bem interessante, diz que a alma que pecar essa morrerá. Não é estranho que se o conceito bíblico fosse o que as pessoas comumente têm, de que a alma é um ente imortal, como que diz aqui na Bíblia que a alma que pecar morrerá? Mesmo que eu adotasse a ideia de que a alma é um fantasma, já estaria sendo aqui dito que ela é mortal, morre. Mas, como já vimos, na Bíblia não cabe essa ideia de fantasma. Ali ela se refere à pessoa. Eu posso dizer assim nesse texto. A pessoa que pecar, essa morrerá. Sim. Porque, como diz Paulo em Romanos, o salário do pecado é a morte. Por isso, Jesus teve que vir aqui resolver essa dívida, esse problema. Existe algum ser humano que não peca? Logo, Ezequiel 18, verso 4, diz o quê? Quem peca, morre. Então, todos somos mortais. Não há um ser humano que não seja mortal. A alma não possui existência consciente à parte do corpo. E em parte de alguma das escrituras, é indicado que, por ocasião da morte, a alma sobrevive como entidade consciente. Afinal, a alma que pecar, repito, essa morrerá. Em 1 Timóteo 6, 15, 16, é muito claro ali, Paulo diz que o único ser que tem imortalidade é Deus. Nem os anjos são imortais. Sabiam disso? Todos os seres criados só são imortais imortais porque Deus lhes dá a vida. Porque Deus lhes permite viver para sempre, no caso daqueles que foram redimidos, e dos anjos não caídos, e dos seres não caídos. Então, o único ser que tem em si mesmo, inerentemente, a imortalidade e a eternidade, é Deus, mais ninguém. Ok? Vamos lá. Comunicação com os mortos. Será que isso é possível? Olha, basta dizer o seguinte, que Eclesiastes 9, 5 e 6, e Salmos 146, verso 4, para citar apenas dois textos, deixam muito claro que os mortos não participam de nada do que se faz aqui neste mundo. Ok? Inclusive, a Bíblia proíbe, em textos muito categóricos, como, por exemplo, Deuteronômio 18, proíbe a consulta aos mortos. Necromancia. Deus tem isso como sendo uma coisa abominável. Por quê? Porque Deus sabe que quem consulta mortos não está falando com mortos. Está falando com demônios que se fazem passar por mortos. O texto é esse aqui, ó. Não se achará entre ti, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por isso, queridos, eu também considero assistir a filmes de terror, filmes que têm que ver com necromancia e essas coisas aí como sendo algo abominável. Porque, de certa forma, estamos nos colocando em contato, ainda que pela ficção, mas em contato com algo que Deus proibiu. Porque isso aqui é domínio satânico, na verdade. Ele é quem se faz parecer com os mortos para nos enganar e passar a velha mentira de que não morremos. Deu para entender? Por isso, devemos nos manter longe de toda a questão que tem que ver com necromancia, espiritualismo, reencarnação, bruxaria, tudo isso aí vem realmente dos domínios satânicos. Ok? Eclesiastes 9, 10 diz que para onde você vai não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quer fazer o bem para alguém? Quer entregar flores? Um cartão? Faça enquanto a pessoa está viva. Porque depois de morta ela não vai ouvir você mais. Ela deixa de existir. Isso é o que a Bíblia ensina. Ok? A morte é como um sono sem sonhos, né? A morte é um estado de inconsciência. E na verdade, como veremos daqui a pouco, é bom que seja assim. Não há sofrimento, né? E o texto mais claro sobre essa questão você encontra em João capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro. Um grande amigo de Jesus aqui na Terra ficou doente. Jesus estranhamente demorou para chegar até a Betânia para curá-lo. Quando chegou, aparentemente estava atrasado. Lázaro já tinha morrido. As irmãs de Lázaro ficaram decepcionadas com Jesus. Você cura tantas pessoas, Senhor. Você ajudou tantas pessoas. E justo o nosso irmão você deixou morrer. Mas Jesus tinha um plano. Ele sempre tem um plano. E o plano dele era muito maior do que elas podiam imaginar. Jesus, com esse milagre, iria reforçar a fé dessas pessoas de uma maneira que uma cura possivelmente não fizesse. Ele traz de volta Lázaro após ter morrido já fazia quatro dias. Sabe que na cultura judaica algumas pessoas tinham uma ideia de que em três dias alguns tinham lá já umas ideias meio gregas, né? De que o espírito pairava ali sobre o corpo. Que em três dias o espírito podia voltar ao corpo e a pessoa acordar. E tem alguns estados catatônicos que realmente acontece isso. Parece que a pessoa morreu e depois volta à vida, né? Então Jesus esperou quatro dias. Não é por acaso. Justamente para que eles não tivessem essa crendice, né? Dizendo que ah, dois, três dias não foi milagre nenhum. Pode ser que ele tenha voltado à vida como a gente crê que pode acontecer. Quatro dias. A irmã de Lázaro foi muito categórica. Ele já está fedendo o Senhor. O corpo já cheira mal. E Jesus diz tire a pedra e chama Lázaro para fora de volta à vida. O interessante é que o texto diz que segundo Jesus Lázaro estava dormindo. Ele fala Lázaro dorme e eu vou despertá-lo do sono. Os discípulos não entenderam muito bem até pensaram se está dormindo vai ficar bom, né Senhor? Deixa dormir. Não. Eu estou falando da morte dele. E ele foi muito claro. Agora pensem comigo. Lázaro voltou da tumba e não falou nada de corredor de luz de mistérios após, né? Do além. Nada. Ele estava dormindo como disse Jesus. E outra coisa. Jesus não seria tão injusto com Lázaro a ponto de trazê-lo de volta do céu se isso fosse um fato, né? Mas não é bíblico eu já falei. Lázaro volta do céu vem pra cá que eu quero mostrar que eu tenho poder. Senhor, mas estava tão bom lá. Jesus não ia ser tão injusto com Lázaro dessa forma. Lázaro não estava no céu muito menos no inferno ou em qualquer outro lugar. O corpo estava na tumba e o fôlego tinha voltado pra Deus. Na ressurreição Deus devolveu o fôlego de vida pra ele aquele corpo foi restaurado e ele voltou à vida. uma espécie de exemplo do que vai acontecer com todos os que morreram. Só que na ressurreição final herdarão um corpo imortal não como de Lázaro que depois acabou com o tempo depois de alguns anos novamente morrendo, né? Envelheceu e depois morreu. Bem, esse texto aqui é muito bom muito claro Jesus mostra o que é a morte é como um sono né? É um estado de inconsciência confirmando o que está escrito lá no Antigo Testamento e nós já vimos se os que morrem ficam inconscientes não podem participar deste mundo e só voltarão à vida quando Cristo retornar quem são os que aparecem então dizendo ser espíritos desencarnados? Nós temos por exemplo 2 Coríntios 11,14 que diz que Satanás mesmo se transforma em anjo de luz pra enganar as pessoas nós temos Apocalipse 16,14 que diz que espíritos e demônios fazem milagres por aí então são anjos caídos que se fazem passar por pessoas que morreram pra enganar as pessoas certo? Vamos lá Então aqui nós temos a cena maravilhosa da volta de Jesus que é quando você vê ali embaixo as sepulturas abertas não é só uma pintura um dia eu quero ver isso de verdade a cena real e ali temos sepulturas abertas pessoas ressuscitando criancinhas que morreram voltando ali aos braços dos papais vai ser realmente um momento maravilhoso preparemos-nos pra ele o ser humano uma vez dormindo só poderá ressuscitar ao chamado de Jesus em sua segunda vinda os que estiverem vivos por ocasião desse acontecimento serão transformados está aí o texto 1 Coríntios capítulo 15 e junto com os que estavam mortos não antes nem depois subirão pra se encontrar com Cristo leia por exemplo 1 Tessalonicenses capítulo 4 13 a 17 um texto que mostra claramente que o arrebatamento não é secreto e nem acontece antes da volta de Jesus o arrebatamento é visível e acontece na volta de Jesus texto claríssimo aqui de Paulo com respeito a esse assunto aí que muita gente confunde vamos lá lembre-se do que disse Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá João 11 25 portanto se nós cremos em Jesus cremos que ele vai ressuscitar aqueles que morreram crendo nele e cremos também que ele pode nos transformar e vai nos transformar por ocasião da sua vinda se nós estivermos vivos Satanás não quer que as pessoas creiam em Jesus e vivam por isso ele inventa todo tipo de falsas ideologias que no fundo servem pra nos enganar e nos afastar de Cristo e eliminar nossa dependência dele sem ele não há vida eterna no último dia deste mundo Cristo ressuscitará aqueles que aceitaram seu convite pra uma relação de amizade e companheirismo e desenvolveram fé genuína por isso pra aqueles que morrem no Senhor como diz Apocalipse 14 13 a morte não é o fim é apenas um sono do qual despertarão quando Cristo voltar louvado seja Deus por essas esperanças por essas esperanças né por essas promessas maravilhosas não precisamos ter medo da morte se estivermos ao lado de Cristo a morte é só um sono no qual despertaremos quando Cristo voltar pra aqueles que morrem é como um piscar de olhos porque o tempo não passa pra quem está dormindo na verdade o tempo não passa pra quem está inconsciente então se você morresse hoje a próxima coisa que você pensaria é Cristo está aqui voltando e você contemplando a vinda dele vamos pensar nessas perguntinhas aqui pra nossa discussão daqui a pouquinho esse texto eu quero ler depois com vocês se quiserem deixar a vida de vocês também já aberta Hebreus capítulo 9 verso 27 é um texto que fala alguma coisa sobre reencarnação mas veja não vai usar essa palavra e muito menos esse conceito mas ajuda a gente a responder pra quem tem dúvidas sobre o que a Bíblia fala sobre reencarnação João 5 capítulo 6 também tem uns textos muito bons ali Coríntios 15 54 Filipenses 3 11 em 2 Timóteo 4 8 também são textos muito bons se você depois quiser pausar esse vídeo e ler esses textos em sua Bíblia vale a pena mostra o que Paulo entendia sobre a questão da morte conceito inspirado de Paulo texto de 1904 16 e 17 aqueles textos que falam sobre o arrebatamento que não é secreto e só vai acontecer na volta de Jesus e finalmente pra saber o que ocorre após a volta de Jesus consulte as lições 9 e 10 desse curso bíblico que está aí na tela curso bíblico .wordpress.com que é um material também que eu creio vocês poderiam conhecer e servir como material complementar a esse nosso estudo aqui tá bom muito bem quem puder abrir a câmera a gente agradece pra gente começar aqui a nossa conversa e trocar ideias a respeito desse tema né que como eu disse ele traz muita confusão desnecessária não precisava porque a Bíblia é tão clara tão clara com respeito a esse assunto o que vocês acham eu vou ler aqui pra vocês agora pra gente não esquecer Hebreus 9 verso 27 e se alguém quiser comentar já em seguida esse texto aqui fica à vontade diz assim ó e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez vindo depois disso o juízo assim também Cristo tendo se oferecido uma só vez de uma vez de uma vez por todas pra tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez não pra tirar pecados mas pra salvar aqueles que esperam por ele pergunto como esse texto refuta a ideia de reencarnação ou seja que a pessoa morre volta noutra vida noutra noutra e assim por diante Matheus eu gostaria de comentar até porque ultimamente eu tenho conversado com uma amiga espírita mas antes eu queria pedir desculpas caso em algum momento aqui o barulho de um show que estava tendo ali tenha atrapalhado que quando eu saí do restaurante coloquei o celular no bolso pra vir pro quarto em algum momento o microfone ativou aqui sozinho enquanto o celular estava no meu bolso eu não sei se algum barulho chegou aí e atrapalhou espero que não mas sobre o texto eu tenho conversado ultimamente com uma amiga espírita e eu mandei esse texto pra ela inclusive quando a gente estava conversando sobre reencarnação porque é um texto que refuta assim completamente reencarnação quando você se depara com um texto desse tão claro não precisa de mais nada você já vê que reencarnação é um conceito não bíblico é um conceito antibíblico porque a bíblia diz que o ser humano morre e depois disso é um sono como a gente viu e depois ele vai acordar no dia do juízo quando Cristo já tiver voltado depois disso vai vir o juízo a todos os homens então ele morre e depois vem o juízo morre só uma vez o texto está bem claro não morre mais de uma vez não morre depois reencarna morre de novo então não tem esse texto fecha completamente o espaço para qualquer ideia de reencarnação vocês sabem que os espíritas tentam usar aquele texto que diz assim que Elias veio João Batista veio no poder e virtude ou no espírito de Elias como se o texto estivesse dizendo que João Batista seria o Elias reencarnado mas quando a bíblia fala que veio no espírito de quer dizer no poder de com o mesmo estilo de pregação com a mesma quase até aparência hoje a gente também usa a palavra espírito com uma certa amplidão de sentidos por exemplo se eu dissesse assim para vocês pessoal vocês captaram o espírito da coisa eu estou falando de fantasma aqui não do sentido então mesmo hoje a palavra pneuma que no grego no novo testamento a palavra é pneuma no antigo é ruar mas no novo é pneuma de aí vem pneu pneumático pneumonia ar tem a ver com ar mesmo assim mesmo em nossa cultura a gente tem uma certa amplidão de sentidos para essa palavra então nós temos que ver que na bíblia também tem isso aí quando fala espírito santo de Deus não quer dizer que ele é um fantasma que ele é uma coisa uma coisa etérea algo despersonalizado os anjos também são chamados de espíritos na bíblia espíritos ministradores então o conceito ele tem que ser visto em seu contexto também obviamente mas o texto como disse Mateus 927 hebreus é muito claro os homens morrem só uma vez e depois disso vem o juízo e eles ressuscitam na volta de Jesus não tem nem como João Batista ser uma reencarnação de Elias até porque Elias estava vivo ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo não podia ser Elias de jeito nenhum estava vivo estava vivo e o próprio João Batista disse não sou Elias perguntaram para ele não sou Elias não sou então os espíritas quando usam esse texto estão distorcendo a bíblia estão desconsiderando a palavra de Elias e a lógica como disse Mateus porque se Enoque Elias e Moisés estão no céu João Batista não podia compartilhar a mesma vida de alguém que estava vivo então não faz sentido mesmo agora deixa eu perguntar outra coisa como o estudo aqui é bem claro eu vou perguntar algumas coisas talvez um pouquinho mais complicadas para vocês que aqui é uma classe avançada quando o rei Saúl foi ele consultou a Deus ele estava em pecado já estava longe de Deus aí na hora do aperto ele foi tentar buscar Deus e Deus não respondeu pelas vias normais por profeta por Urim e Tumim aí Saúl se disfarça vai até uma caverna escondida ali pede que uma feiticeira traga traga alguma luz para ele algum entendimento do que fazer e essa feiticeira faz subir da terra o espírito de Saúl conhece esse texto? como que você explicaria a luz de tudo que nós vimos aqui esse texto? porque acabamos de ver aqui no estudo que os espíritos que aparecem por aí são demônios não são pessoas que morreram mas ali em Samuel diz no livro de Samuel diz que a feiticeira trouxe o espírito de Saúl desculpa de Samuel de volta para a vida é isso mesmo? como é que a gente entende esse texto? Schiller a gente já pode começar na parte de Levítico dizendo para não consultar os mortos na verdade o que a gente tem? a presença de uma pessoa enganada enganando a outra de fato Samuel estava morto e o morto não sabe nada não fala nada não se interage não tem nada então desde o Éden já na mentira ela veio se perpetuando até Saúl nesse momento onde ele deixou de dar ouvidos a Deus e resolveu ir contra a palavra de Deus dando ouvido a espíritos enganadores no caso ele deu a liberdade para que demônios ao redor pudesse se disfarçar em anjo de luz digamos assim como é contado no novo testamento então ele meio que permitiu que o mal pudesse chegar até ele isso como? desobedecendo a Deus indo contra a palavra de Deus consultando o que Deus julga ser abominável que não há como você se interagir com alguém que está morto é apenas unilateral eu posso falar com a pessoa que morreu mas a pessoa que morreu não pode falar comigo então é como se você estivesse falando com uma estante com uma pedra com um copo d'água não tem uma interação então ele aproveitou dessa fragilidade então ela ela se aproveitou dessa fragilidade de Saúl e falou assim olha eu vejo uma luz alguém com capa ah então é ele é ele que nem ele concluiu que fosse então na verdade vocês acham que um profeta de Deus como Samuel iria se revelar de um jeito que Deus por outro profeta disse que é pecado de jeito nenhum não poderia ser deu teu nome levítico como falou o Schiller são textos que proíbem a necromancia proíbem a consulta aos mortos como que um profeta de Deus estranhamente vindo da terra de baixo não devia estar em cima segundo a crença popular ele vem de baixo como que esse profeta de Deus iria apoiar necromancia e a gente vê então que realmente era uma prática ali abominável Saúl se afastou tanto de Deus que acabou tendo contato com o demônio naquele momento ali deixa eu perguntar outra coisa pra vocês tem um texto Oi Matheus rapidinho ainda sobre essa pergunta outra evidência de que não era Samuel e sim alguém o inimigo de Deus que visa matar matar roubar e destruir enganar as pessoas matá-las roubá-las e destruí-las que a mensagem foi uma mensagem de destruição a mensagem transmitida ali pra Saúl foi claramente uma mensagem pra deixar ele desesperado pra destruí-lo então a própria mensagem revela o originador o portador dela de quem veio essa mensagem a mensagem de destruição logicamente veio do destruidor verdade deixa eu perguntar pra vocês uma coisa agora aqui com respeito a uma regrinha básica de hermenêutica de interpretação de texto bíblico hermenêutica bíblica quando você tem digamos dez textos falando uma coisa e um que parece falar outra coisa que textos você vai usar pra entender esse que parece falar outra coisa deixa eu formular melhor você tem dez textos que falam que digamos o céu é azul e um texto que parece dizer que o céu é verde você vai usar esse texto isolado pra interpretar os dez ou os dez claros pra interpretar esse que é um pouquinho menos claro qual seria a regra básica de hermenêutica nesse caso a pergunta é tão óbvia que eu acho que vocês nem querem responder né claro que os textos claros eles ajudam a elucidar aqueles mais um pouquinho mais difíceis aparentemente confusos entendeu vamos pegar aqui o exemplo do sábado você tem centenas talvez milhares de textos que falam sobre o sábado e um dois três textinhos lá que dão impressão de que o sábado eventualmente poderia ter sido abolido você vai desprezar as dezenas centenas milhares de textos e ficar com esses dois três que são aparentemente contraditórios com a maioria daqueles outros ou você vai tentar harmonizá-los o esforço de um bom hermeneuta bíblico é harmonizar os textos é entender o todo da obra então se toda a bíblia ensina que a alma é mortal que a alma é o ser humano que os mortos não tem participação no mundo dos vivos como que você pode pegar um texto isolado claramente uma aparição satânica mediúnica para interpretar as dezenas de outros textos claros sobre o assunto não faz sentido dito isto eu vou fazer outra pergunta agora para vocês e vai ficar até mais fácil de entender tem uma parábola de Jesus meio estranha em que ele fala de um tal de rico e Lázaro o rico malvado foi muito casquinha a gente dizia lá no sul assim aliás esse nosso estudo é representativo do Brasil todo nós temos aqui gente do Nordeste temos ali o Schiller a Mafé que são do centro centro-oeste ali nós temos gente do sul eu estou aqui em São Paulo é bem legal isso aí então eu não sei nem porque eu disse isso mas enfim é só para registrar Jesus contou uma parábola um tanto estranha que fala de um cara rico que foi muito mesquinho não dava migalhas para o pobre lá do Lázaro e aí os dois morreram e um vai para o seio de Abraão um local estranho também que nunca aparece na Bíblia só apareceu nessa parábola e o outro vai para o local de tormentos e fica ali queimando né gente o que Jesus fez nessa parábola aqui ele desfez a doutrina da morte o sono da morte ele acabou com essa crença que parece tão sólida na Bíblia como você entende essa parábola então a gente pode começar pelo começo creio que toda e qualquer doutrina da Bíblia se encontra no Pentateuco em especial em Gênesis por mais que não esteja nítido e claro falando assim todos os outros livros são apenas complemento de interpretação daquele desses cinco primeiros então é um assunto de tese de mestrado para resumir em cinco minutos quando Deus fala e ele é a verdade ele diz que você vai morrer porque tudo que Deus criou ele viu e disse eu criei e vi que é bom eu criei e vi que é bom tarde, manhã primeiro dia segundo dia é muito bom então a matéria o corpo o homem a carne a pele a natureza em si é boa a partir de Platão lá na Grécia na filosofia Grécia Clássica que houve essa dicotomia essa difusão isso onde você diz que a matéria é ruim e o imaterial é bom que já não é um conceito hebraico não é bíblico não é de Deus porque tudo que Deus criou é bom então a matéria ela é boa então a partir de Platão essa filosofia da Grécia Clássica distinguiu dizendo que temos o mundo corruptivo e o mundo ideal e o que é bom é o ideal e a matéria tudo que Deus criou não é bom e aí você começa a distinguir então o meu pensamento o meu espírito minha alma quando eu morro eu vou pra lá vou pra cá vou pra lá vou pra cá porque eu estou aprisionado no meu corpo mas não é isso que Deus falou ele juntou a par a mim que é o pó da terra com o ruache que é o fôlego de vida exemplo do caso da lâmpada comentado mais cedo então você não consegue separar as coisas quando você vai pro caso da parábola de Jesus Jesus estava contando num contexto que todos ali pudessem entender porque eles olhavam Jesus sempre falava olha aqui tá vendo essa cidade tá vendo isso tá vendo aquilo então eles botavam parábolas e coisas práticas na vida daquelas pessoas interessadas em aprender pra que eles pudessem se associar com a realidade delas e entender como que era o reino do céu então Jesus vai comentar olha qual que é a lição ali uma vez que você morreu uma vez que você traçou o seu destino não tem mais como você voltar você não tem ele apresenta assim ó se você não acredita em que Moisés falou Moisés testifica de mim tem todas as leis que foi passada por intermédios de anjos vindo lá do céu pra Moisés pra chegar o homem então se você não não acredita nisso que foi dada por intermédio de anjos mesmo que venha alguém ressuscitar e dizer outra coisa não vai não vai servir de nada porque naquela parábola é a tentativa de ressurreição pra alertar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos não adianta isso porque isso não existe não acontece já foi estabelecido lá desde a criação que não é feito dessa forma foi confirmado no monte Sinai lá com os dez mandamentos as leis de Moisés tudo falando ó isso aqui é abominável isso aqui não pode fazer isso por causa disso 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 Deus criou dessa forma então não queira ser enganado de briado pelo inimigo que desde o Éden veio colocar no homem o desejo da imortalidade de ser igual a Deus de você passar a pensar em si ao invés de passar a pensar através de Deus sendo um canal de bênção um canal da vontade do Criador então quando você coloca a sua vontade coloca o eu 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 posso eu quero eu vou eu como eu vou ser que nem Deus eu quero me assentar nos altos das estrelas então você acaba sendo enganado por esses sentimentos que você pode ter algo que Deus não vai proporcionar então nasce a parábola de Jesus você não basicamente está falando que a pessoa a partir do momento que a pessoa morre ela não tem como voltar para alertar nada e o foco também era a questão da avareza da mesquinhez nós não podemos fundamentar uma doutrina em cima de parábolas parábolas são um veículo para comunicar uma verdade profunda e Jesus não estava ali querendo ensinar sobre o estado do ser humano da morte aliás a gente encontra uma série de problemas vamos tentar encarar literalmente essa parábola vamos dar uma chance para quem pensa assim primeiro lugar os mortos ali vão para o seio de Abraão eu pergunto e quem morria antes de Abraão quem morreu antes de Abraão para onde que ia estranho né e que tamanho de seio de Abraão é esse de peitoral de Abraão que cabe todo mundo que morreu que coisa mais estranha uma pessoa que está lá na glória pode falar com o que está lá embaixo no Sheol no lugar de tormentos então Jesus usou uma história uma história fictícia daquele momento daquele tempo daquela cultura para veicular uma verdade mais profunda mas obviamente que nós temos que como eu disse agora há pouco entender um texto à luz de todos os textos que falam do mesmo assunto para saber o todo da obra como disse como disse o Chile também a gente vai construindo o prédio em cima do alicerce lá do Pentateuco especialmente Gênesis as verdades básicas estão lá e todo o edifício vai sendo construído em cima dessas verdades básicas não pode haver contradição senão a Bíblia tem que ser descartada e nós quando estudamos a sério o assunto a gente percebe realmente como as coisas se harmonizam Letícia, Eliel, Guilherme que ainda não falaram Gabrieli querem comentar alguma coisa sobre essa questão da morte na Bíblia tem um texto em Apocalipse tão bonito que diz assim bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor não é interessante que a Bíblia encara de forma até positiva a morte de quem morre com Deus o que vocês querem comentar sobre isso aí eu tinha muito medo da morte antes de conhecer a palavra de Deus eu tinha muitas dúvidas a gente ouvia muitas histórias estranhas na escola de amigos mas depois que eu estudei a Bíblia e conheci esse assunto mais de perto eu confesso que isso trouxe uma paz tremenda ao meu coração o importante mesmo é saber se a pessoa aceitou Jesus como salvador o resto como disse Paulo para mim morrer é lucro por que Paulo podia falar uma coisa dessa para mim morrer é lucro porque ele estava salvo ele queria descansar logo e sair daquela vida complicada que ele vivia mas ele sabia que tinha uma missão ele desabafou olha para mim morrer é lucro mas tudo bem se eu tiver uma missão para cumprir ainda eu vou viver o tempo que Deus permitir mas todos os discípulos morreram felizes se eu posso dizer assim como que Estevão pode morrer cantando louvores como que Paulo pode estar ali com a espada sobre o pescoço olhando para frente e contemplando ali a coroa da vitória é porque eles tinham essa esperança no coração tão profunda que nem a morte trazia preocupação e medo para eles bonito né Matheus abriu o áudio e pastor Paulo diz que nós somos aqui nesta terra nesta vida peregrinos e forasteiros então a gente isso que a gente nossa vida aqui é só uma jornada uma jornada que logo vai chegar ao fim e depois disso vai ter a recompensa e a verdadeira a verdadeira jornada a jornada eterna a jornada que não tem mais fim a vida de verdade aquela vai ser a verdadeira vida aqui é um ensaio aqui é um ensaio a vida de verdade vem depois aqui é quase um pesadelo isso quase um pesadelo quando a gente morre é uma coisa tão boa assim é o fim dessa jornada chegou ao fim e bem-aventurados os que morrem diz Apocalipse 14 e 17 pois suas bem-aventurados os que desde já morrem no Senhor pois suas obras os acompanham ou seja você cumpriu sua jornada você completou a sua carreira fez as suas obras as obras que Deus preparou para que você andasse nelas para que você as fizesse e aí você viveu uma vida junto com Cristo cumpriu a missão que ele tinha para você nessa terra e você pode chegar no fim assim e descansar e dormir um pouquinho entrar no sono da morte para num piscar de olhos a pessoa já vai acordar assim quando a gente dorme num piscar a gente nem vê o tempo passar daqui a pouco a gente acorda aqui é um novo dia é assim a morte adormeceu e não precisa se preocupar essa jornada chegou ao fim você descansa um pouquinho acorda abre os olhos e aí a vida eterna vai chegar então é maravilhoso a morte é algo não é algo ruim por um lado é mas Jesus venceu a morte por isso a gente não tem com o que se preocupar porque se ele ressuscitou nós também vamos por isso que Paulo diz lá em 1ª Terça Noissances capítulo 4 verso 13 naquele comecinho daquele bloco fala sobre arrebatamento e tal ele fala bem assim irmãos eu escrevo isso para que vocês não se entristeçam como os demais que não tem esperança não é que é errado e pecado ficar triste é uma despedida a gente não sabe se vai levar 5, 10 anos 2 anos para rever aquela pessoa vai rever vai reencontrar mas para quem está vivo o tempo vai passar para quem está morto não para quem está morto é como disse o Mateus um piscar de olhos mas para quem está vivo 2, 3, 4, 5 anos vão se passar e haverá saudade e haverá expectativa então é normal lágrimas correrem pelos olhos é normal chorar de tristeza mas não como os demais que não tem esperança como diz Paulo uma coisa que me admirei quando cheguei à igreja Adventista no sétimo dia entre tantas coisas foram os funerais porque antes quando eu não tinha essa esperança e essa fé era desesperador ir a um velório a um sepultamento eu vi ali pessoas se atirando em cima do caixão se desesperando gritando porque não sabia para onde aquela pessoa vai se vai reencontrar nos sepultamentos cerimônias fúnebres Adventistas eu também via lágrimas e tristeza no olhar mas eu via esperança as pessoas falando em volta de Jesus em reencontro em ressurreição é um clima totalmente diferente quando você tem certeza nas promessas de Cristo e sabem a irmã de Lázaro ela tinha uma compreensão perfeita porque quando Jesus chegou lá e disse eu sou a vida e ele vai viver ela falou assim eu sei Senhor que ele vai ressuscitar no último dia olha como ela tinha a compreensão correta mas Jesus disse não nesse caso eu vou abrir uma exceção eu vou ressuscitá-la agora para que vocês tenham fé de que um dia todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz e aqueles que aceitaram o plano de salvação sairão para a vida eterna Lázaro foi um cheque predatado Lázaro e Moisés também e todos os que ressuscitaram foram uma garantia de que esse mesmo Deus que foi capaz de ressuscitar aquela menina filha de Jairo foi capaz de ressuscitar Lázaro Moisés é o Deus que um dia vai dizer para a minha avó para o meu avô para as pessoas queridas que já partiram da família de vocês também levantem do pó da terra e recebam a vida eterna esse é o nosso Deus e se nós temos certeza disso e nós temos nós vivemos tranquilos vivemos em paz a morte assusta a morte preocupa a morte traz tristeza traz mas a gente tem um coração cheio de esperança e isso nos ajuda a enfrentar essa realidade não precisamos dos psiquiatras para nos dizer isso não precisamos de Freud para dizer que temos que elaborar esse assunto basta incorporar essa fé e essa esperança que o assunto estará resolvido a morte é uma passagem rápida numa inconsciência de descanso é um piscar de olhos e depois vem a vida verdadeira o pesadelo acaba e a vida de verdade começa que Deus nos ajude a ter essa esperança bem profunda em nosso coração nossa mente e que Deus nos ajude a levar essa mensagem a muitas pessoas que hoje não sabem disso que estão tristes estão desesperadas porque perderam pessoas queridas que Deus coloque nosso caminho como ele tem feito com Mateus com a amiga dele que é espírita que Deus coloque nosso caminho pessoas para ouvir essa verdade maravilhosa e receber esse conforto de Deus também vamos encerrar oi Guilherme pode falar é uma coisa que exemplifica bem o que o senhor está falando agora eu não vou lembrar onde eu vi mas do período de luto de uma pessoa que não acredita na segunda volta de Jesus e nos que acredita uma pessoa que não acredita acho que demora em volta de uns seis anos e para quem acredita é de um a dois anos por causa da volta de Jesus ela já é lógico que o primeiro ano é mais difícil porque o primeiro Natal o primeiro aniversário mas é extremamente mais rápido e uma coisa que toda vez que quando a pessoa morre em Jesus eu gosto sempre de pensar é que Jesus já voltou para ela isso é o mais confortante eu vou encerrar contando uma rápida história aqui de pesquisas que eu fiz para o meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil e eu sempre costumo dizer que os locais que mais me impressionaram nessas pesquisas foram os cemitérios olha só eu tive o privilégio de visitar o cemitério de Battle Creek onde estão enterrados ali entre outros pioneiros Ellen White Tiago White os filhos do casal e você chega ali você tem um ar de esperança porque você sabe que aquela família vai ressuscitar vai se reerguer logo logo e os outros dois cemitérios um foi lá no Rio Grande do Sul em Itacoara ali onde está pertinho do IACS nosso instituto de ensino ali o internato o cemitério dos pioneiros e em Gaspar Alto onde a igreja começou mesmo primeira igreja organizada no Brasil ali perto de Brusque Santa Catarina o cemitério da esperança nesses dois cemitérios os túmulos estão voltados todos para uma só direção então assim os túmulos tem um corredor central os cemitérios pequenos são assim tem um corredor central e os túmulos do lado direito do corredor estão com os pés para o corredor central e os túmulos do lado esquerdo do corredor estão com os pés para o outro lado os pés do túmulo das tumbas todos alinhados para uma direção só e eu perguntei na época para quem estava me guiando lá para o meu guia por que era assim porque geralmente os cemitérios tem os túmulos voltados para o centro do corredor central os pés voltados para o corredor central e aí o meu guia disse você consegue identificar que direção é aquela eu falei que não não era do local ali e ele me disse ali é o oriente na hora veio a minha mente textos vieram a minha mente textos bíblicos e aquele texto de Ellen White em que ela diz que vem lá do oriente uma pequena nuvem que vai crescendo se tornando brilhante à medida que se aproxima é a nuvem de anjos que rodeia o Salvador os pioneiros adventistas pediram para ser sepultados voltados para aquela direção por quê? porque quando ressuscitarem a primeira coisa que eles querem ver é Jesus olha que lindo até na morte eles estão testemunhando pela atitude que tomaram em vida ao pedir para ser sepultados desse jeito eu espero que Deus coloque em nós também essa certeza que ele coloque em nós essa certeza de que mesmo que a gente morra para esta vida isso será apenas uma passagem muito rápida será um piscar de olhos o importante é hoje estarmos em paz com Deus com a nossa vida nas mãos dele para que ele possa fazer o que ele achar melhor se ele sabe que nós vamos suportar todas as coisas que virão que nós permaneçamos firmes até o fim vivos se ele entender que não que nós possamos como bem-aventurados morrer no Senhor né? Deus nos abençoe e nos ajude a ter essa esperança sempre ardendo no coração vamos concluir com uma oração quem quer orar para a gente encerrar esse nosso estudo tem a Letícia tem a Oliel tem a Oliel tem a Letícia tem a Gabriele quem gostaria? é só levantar a mão e dizer eu quero eu posso orar pastor? Gabriela por favor então Gabriela não oremos querido Pai de Moisés no céu Senhor muito obrigado por mais um estudo que tivemos em sua companhia que o Senhor possa nos dar pensado durante esse restante de semana que o Senhor possa nos dar uma boa noite de descanso e abençoar cada família representada aqui nesse estudo e abençoar aqueles que estarão assistindo né? após o término o dia em outubro que o Senhor possa abençoar cada um cada vida e que possamos ser luz nesse mundo e levar a sua palavra para aqueles que não o conhecem amém volte logo Senhor queremos muito estar contigo nas alturas dos céus e queremos estar mais perto de ti a cada dia mais que nos abençoe nos cuida e nos proteja é isso que eu te peço não por mérito mas em teu nome amém amém pessoal eu vou deixar na descrição desse vídeo no nosso grupo também no whatsapp um link para um vídeo em que eu expliquei ali ao longo de quase uma hora ou mais de uma hora não sei esse assunto da morte a verdade sobre a morte tá bom? se você quiser compartilhar com alguém se quiser rever o assunto tirar dúvidas ali eu explico de forma mais detalhada esse tema tão importante tá bom? a gente se vê então semana que vem terça-feira às 7h30 e durante esse período vamos conversando ali no nosso grupo um grande abraço que Deus abençoe todos vocês e você também que nos assistiu que Deus esteja com você a cada momento é um grande abraço e que Deus abençoe que Deus abençoe um grande abraço A CIDADE NO BRASIL